E se não conhece, já ouvi falar Esse é o LN da B13, lançando só cloro como sempre Tropa do prof, tropa do urso Tropa da abelha do mata Tropa do prof, tropa do urso Tropa da abelha do mata Tropa do prof, tropa do urso Tropa do abelha do mata Tropa do prof, tropa do urso Tropa da abelha do mata Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Eu sou doida pra te dar, tu também quer me comer No vale, no vale, no vale, no vale, no vale E tem garotas piranha querendo fuder com mim No vale, no vale, no vale, no vale, no vale E tem garotas piranha querendo fuder com mim I, I, I wanna go, oh, oh, I'll go away I'm not free tonight I, I wanna go, oh, oh, all go away I'm not free tonight I, 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 I Pula Shabu 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 Vai, 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 vem sentar com o pai Vai, 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 vem sentar com o pai Vai, 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 vem sentar com o pai Vai, 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 vem sentar com o pai Se você não conhece, já ouviu falar Esse homem é uma indireza, dançando só coro como sempre O homem é executado, com 15 barraços, no chão do alemão Não tem vez, e você quer mais um vídeo Foi de menor, recretados, mandando um rolé Num carro roubado de boa lá em Criação Toma cala, toma cala Toma cala Toma cala Toma cala Toma cala Eu não ouço mais falarem de você Aonde você ta bebê Não sei o que acontecer, aperdi minha Crias conversa Protasco e lomba em concentrada, ou pensando nela Não ref moça Toma cala Não ouço mais falarem de você Onde você ta bebê Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver, volta chanta pra subir, volta chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você Se um dia eu te ver, volta chanta pra subir, volta chanta pra descer Que saudade de me ouvir Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Go, 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 go